O momento de dar as notícias. Pois bem, olha Joana, eu fiquei com um bocadinho de ciúmes do teu fim de semana. No próximo ligas para eu ir contigo a dar um giro. Pois bem, olhem, para não variar, nós abrimos as notícias com novidades dos cartazes dos festivais de verão até porque está quase aí, não é? No Super Rock temos Local Natives confirmados para o palco EDP a 18 de julho, dia que conta com Falls e Caliuchis no palco principal da Herdade do Cabeça da Flauta, no Meco. Os bilhetes já estão à venda, não percam. Cabeça da Flauta. Para os vossos pais e avós, temos o anúncio de que os Aerosmith têm concerto marcado para a Altice Arena em Lisboa no dia 6 de julho. O espetáculo integra-se na digressão dos 50 anos da banda e os bilhetes estarão disponíveis a partir do dia 13 de dezembro. Olha, e o artista italiano Maurizio Catalan voltou a dominar no mundo da arte com a venda na Art Basel Miami de três peças que consistem em uma banana colada com fita numa parede. Incrível. Sim. As peças estão listadas por cerca de 110 mil euros cada, com pelo menos uma a ser vendida acima desse preço. A peça não inclui instruções sobre o que fazer quando a banana começa a apodrecer. Isto para mim já é demais. Isto não é genial. Agora vou colar uma maçã e vou vendê-la por 100 mil euros. Não, mas imagina, tu não tens o calibre, estás a perceber? Pois, mas ele não tem. Isto é o mesmo gajo que fez a sanita de ouro? Não sei. Uma sanita em ouro? Foi. Ah, eu acho que nós demos essa notícia da sanita em ouro chamada América. Muito bem. Pronto, olha, quando chegas a estevelo podes fazer o que quiseres, exclusivamente. Então, claro, nós vamos ver na frente.